Cucu! Salva! Então, eu tô aqui pra fazer um novo vídeo pra vocês. Quem não me conhece, meu nome é Gabriela Bailas. Podem me seguir no Instagram, que é bibibailas. B-I-B-I-B-I-B-I-L-A-S. Tem no meu YouTube o link pro meu Insta. Então vocês podem seguir. Se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve no canal. Deixe teu comentário. Dá um like e vamos lá, vamos fazer o número de inscritos. Dá uma subidinha. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu vi... Eu tô em vários grupos de brasileiros na França. Em vários lugares e, enfim... Vários grupos do gênero. E alguns são bem assim, as pessoas brigam bastante. Outros as pessoas se ajudam bastante, enfim. Aí, ontem, alguém colocou num desses grupos uma pergunta que eu achei, assim, bem... Bem assim... Ai, não sei, sabe? Tipo... Estranha. Vamos dizer assim. Tá. Qual que é a pergunta? A pergunta dessa... Eu tenho o meu computador aqui do lado, que eu separei alguns comentários, respostas dessa pergunta, que eu gostaria de dar uma comentada. Tá, vamos lá, então. A pergunta foi... Por que 99% dos brasileiros não são unidos na Europa? Daí a pergunta do cidadão era... Por que os brasileiros não são unidos na Europa? Então, teve muitos comentários. Daí eu separei, tipo, 12 comentários pra comentar sobre eles. E... Mas, assim, vou tentar dar minha opinião. Se... Eu já aviso. Se tu não concordar com o que eu falar, escreve nos comentários o que tu acha. É... Sem ofender, sem... Sem nada disso. É uma discussão saudável da minha opinião. Obviamente, a gente nunca generaliza ninguém. E vamos ver o que vocês acham. Tá. Aí, vamos lá. Então, repetindo. A pergunta era... Por que 99% dos brasileiros não são unidos na Europa? Daí as pessoas responderam. Uma resposta foi... Porque, na verdade, as pessoas estão numa disputa por poder e vitória, sendo que são as mesmas coisas brasileiras. Eu estou lendo como tá escrito aqui. Tem uns que querem ser tão europeus que esqueceram que nacionalidade só se muda no papel. Porque, na vida real, isso é impossível. Eu acho, sobre essa resposta... Porque as pessoas todas estavam, sim, criticando. A maioria estava criticando que os brasileiros não são unidos. Assim, no mundo atual que a gente vive, quem não está numa disputa por poder e vitória? Obviamente, tem gente... Não é nem por poder, sabe? Eu não me importo com o poder, mas, tipo, vitória é vencer na vida, sabe? Todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer ter um trabalho bom. Enfim. Aí, uma outra pessoa respondeu. Porque um quer ser mais que os outros. Só isso. Eu não acho que seja só brasileiro que quer ser melhor que os demais, enfim. Daí, outra pessoa comentou. Os brasileiros têm esse defeito, mesmo de se achar melhor do que o outro. A união e a humildade são tão bonitas, mas os brasileiros ignoram. Olha, tendo vivido já em Portugal, conhecendo, tipo, a Espanha bastante, agora vivendo já na França faz dois anos, e conhecendo as pessoas, conhecendo outros países e tal, eu acho que não é um defeito do brasileiro querer se achar melhor que o outro. Tipo, e não é um brasileiro na Europa, o brasileiro no Brasil, tipo, todo mundo quer, em geral, muita gente quer se achar melhor que o outro e não é uma coisa só brasileira, enfim. Aí, uma pessoa respondeu o contrário, tipo, que ela não estava concordando, porque foi uma muito, muito comentário, muita discussão. Isso é mito sim, pois meus amigos aqui são todos brasileiros. Foram os que me ajudaram quando mais precisei e somos unidos até hoje. E a quem posso ajudar, eu ajudo. Isso se chama lei da atração, semelhante se atrai e pensamento positivo sempre. Beijo no coração de cada um de vocês. Uma pessoa que escreveu isso. É... Ó, pois meus amigos aqui são todos brasileiros. Eu acho que se tu é brasileira... Tipo, eu não tenho muitos amigos brasileiros na França, na verdade eu não tenho nenhum amigo, amigo, sabe, que eu convivo todos os dias, que eu vou na casa sempre. Tipo, eu tenho pessoas que eu conheço, que são brasileiras, que eu gosto, que eu acho que são pessoas muito legais, mas não são, assim, meus amigos. Não quer dizer que eu seja melhor, queira ser melhor que alguém. É só uma questão de afinidade, sabe? É... Tu vai encontrando com as pessoas ao teu redor, o teu meio de trabalho. Não tem outro... Tipo, onde eu trabalho não tem muitos brasileiros. Tem uma menina que é brasileira, que a gente se fala, sim, mas não somos amigas, amigas porque a gente tem interesses diferentes, ela já é casada, tipo, ela tem outros horários, enfim. É diferente, sabe? É... Enfim. A outra pessoa comentou, assim, que eu achei bem pesado esse comentário, né? Ou... Pesado não, mas assim, triste de ler. Enfim, vou ler pra vocês. Pessoal, é verdade, mas é relativo. Eu morei oito anos na Europa, trabalhava na área de construção civil. Vi muitas pessoas até chorando por não ter onde dormir e até mesmo o que comer. Nunca me pesei em parar e ajudar. Eu não sei se esse me pesei seria uma expressão de algum lugar, mas eu acho que seria, tipo, eu nunca pensei, sabe? Antes de parar e ajudar de uma maneira ou outra. É... Nunca consegui deixar um brasileiro para trás sem prestar alguma ajuda ou apoio. Me sinto bem por isso, estou voltando agora para a Europa e se Deus quiser, vamos continuar nessa corrente de solidariedade. Eu acho muito triste que alguém venha para a Europa sem ter nada, sem era nem beira, sabe? Pegar um mini dinheirinho e achar que esse dinheirinho vai dar pra viver. Eu já fiz aqui, pra quem acompanha o meu canal, se estou ainda não... Primeira vez aqui, vai e procura um vídeo sobre desafio comendo com 50 euros por 30 dias, que foi o que pessoas desse grupo falaram que dava pra fazer, enfim. É... Aí se tu vê uma pessoa chorando porque não tem que comer nem onde dormir, que é brasileiro. Porque eu sou brasileira, eu tenho que levar essa pessoa para a minha casa? Eu tenho... Tipo, eu posso ajudar, enfim, um dia com um prato de comida, mas cada um tem o seu salário, cada um tem o seu dinheiro. Eu não posso, tipo, ficar todos os dias dando comida e abrigo para alguém, até porque só porque a pessoa é brasileira, eu não conheço essa pessoa, eu não sei se é uma pessoa uma louca, se a pessoa não é uma louca, se, sei lá, vai me estuprar, se não vai me estuprar, se vai fazer alguma coisa errada. Sim, isso acontece e não adianta falar Ai, não, são legais, porque não são no Brasil mesmo. Quanta gente que mora na rua e ninguém leva para casa e ninguém diz nada. E aí aqui no grupo é porque não levou para casa, não é unido. Ah, para? Daí, porque... Outra pessoa respondeu, porque são invejosos e não conseguem ver ninguém melhor do que ele ou ela. É... Outra pessoa, Quando eles precisam, você serve. Passou ou não, estão nem aí. Jogo de interesse. Conheço muitos que só procuram para pedir favores e saber da sua vida. Eu acho que todos esses comentários, as pessoas confundem união com obrigação, sabe? As pessoas acham que porque tu é brasileiro num país estrangeiro, tu tem que ajudar todos os brasileiros e ser amigo de todos os brasileiros no país. Aí a outra pessoa comentou, Alguns, não todos, querem se dar bem a qualquer custo, nem que tiver que passar por cima, denunciar ou qualquer coisa. Eu passei isso na pele, não vou generalizar, evidentemente. É... Outra pessoa, porque o que vale é a quantidade, a qualidade do que a quantidade. Tenho mais de 15 anos na Europa e três amigas fiéis. O resto é tudo colega, que não passa nem na minha porta. Já vi, vivenciei cada situação aqui na Europa de pessoas serem passadas para trás, que ajudavam pessoas e hoje em dia não ajudam mais. Enfim, cada caso é um caso. Óbvio que a pessoa tem... Eu acho normal ter três amigas fiéis. Sabe, quantos amigos tu tem que são amigos de verdade? Se tu mora no Brasil, se tu mora na França, não importa, sabe? Tipo, nem parente, às vezes, a pessoa se dá bem e agora vai se dar bem com o desconhecido. Não sei, sabe? Tipo... É... Eu acho normal. Eu não tenho 25 amigos fiéis. Eu tenho poucos amigos que eu considero e que eu sei que eu posso sempre contar. É normal. Agora, um último comentário aqui, porque senão vai ficar muito longo. Esse é meu caso. peguei até uma que estava que nem cachorro na rua. Agora que estão comendo bem, se vestindo melhor, se acha melhor que os outros. Mas, como diz, a roda da vida vira. Primeiro, se tu ajuda alguém esperando algo em troca ou esperando um obrigado, não ajuda. Tipo, se tu ajuda alguém, ajuda porque tu quer, independente que essa pessoa te diga obrigado ou não. Porque tu ajuda porque tu quer, porque tu te sente bem ajudando, não para receber um obrigado. Agora, se tu tirou a pessoa da rua, por que aquela pessoa estava na rua, entendeu? Vamos refletir. Por que ela estava sem dinheiro para nada? Enfim, o que eu queria dizer eram esses comentários, porque senão vai ficar muito longo. O vídeo já está bem longo. te inscreve no canal, deixe teu comentário e fala o que tu acha sobre esses comentários. Se tu tem amigo brasileiro morando no exterior, se tu não tem. Agora, o que eu queria dizer é que o que eu acho, na minha opinião, que amizade não tem a ver com nacionalidade, com gênero, com cor, com nada disso. Amizade tem a ver com afinidade. união tem a ver com amizade, união tem a ver com afinidade. É óbvio que eu ajudo vários brasileiros que me pedem ajuda, porque eu tenho meu canal, então as pessoas vão no Instagram, às vezes me mandam mensagem perguntando, me mandam comentários no canal, eu respondo todo mundo, eu tento ajudar a preço disso, onde encontrar isso, onde encontrar aquilo, não sei o que. Agora, eu não preciso trazer alguém para a minha casa e dar uma cama e uma comida sem eu nem conhecer, entendeu? Tipo, pensa em quem tu coloca dentro da tua casa. Quem é essa pessoa? Tu conhece essa pessoa? Tu não conhece? Tipo, é muito perigoso tu, ai, coitado, é do Brasil também, tá chorando na rua porque não tem comida. Daí tu leva para dentro da tua casa, a pessoa te leva a casa inteira nas costas, te rouba, faz qualquer coisa, sabe? Então, eu acho que muita gente confunde união com amizade. Enfim, eu estou em outros grupos também de brasileiros na Europa e tal e são grupos diferentes também porque eles entendem muitas vezes que ajudar é tu dar uma informação, tu, às vezes, ajudar numa palavra estrangeira, alguma tradução, assim, no Face, as pessoas, ai, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo? Em vários grupos as pessoas colocam oportunidade de emprego. Eu acho que isso sim é de uma forma estar unido, dar uma ajudada, mas agora querer que leve a pessoa para casa, que pague comida, que pague isso, que pague aquilo, eu acho complicado. Então, enfim, eu só queria que vocês respondessem aí, os brasileiros que vocês conhecem são unidos ou não são unidos? Acham que os brasileiros são unidos? É isso aí, então se inscreve no canal, deixe teu comentário, se não concordou, vamos lá, fazer uma discussão saudável, uma coisa amigável, e eu dei meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado desse outro vídeo. E é isso aí, au revoir, bonsoiré! E é isso aí,